A minha tristeza Que diz a ela Não fala não, coloca Você arrasou Ai, obrigado, amor Pena que você está cantando Ah, mas se a gente vem na outra quinta Não vai ter uma oportunidade de falar Ai, não vai Eu não posso mais me colar Chega de salade A realidade é de Se ela não há mais uma beleza ou é só E se esse é meu amor de mim Não só me lembro se ela não há Mas se ela voltasse louca Da coisa linda Que coisa louca Pois há menos beijinhos a toda tomar E os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços libertinhos e carinhos sem ter fim Vou preparar com esse negócio de você viver sem mim Vai, Loura Você está jogando boa, né, Loura? Aqui eu tenho que ir embora, Loura Olha, eu estou sabendo que eu estou conseguindo de seis pós Você já vai me emocionar o pós Eu vou ficar de olho com você Você manda aqui com ele, prepare Eu vou trazer o pós Pé, é isso E não tem vez, é só tristeza e a belgulia Que não sai de mim Não sai de mim Não sai Guarapapa, mas Se ela ouve, se ela ouve Da coisa linda Da coisa louca Pois há menos peixinhos Ela dá no mar E que os peixinhos que eu darei A sua roupa Dentro dos meus braços Os abraços são de cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços libertinhos e carinhos sem ter fim É pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim Não quero mais esse negócio de você Viver pra mim É pra acabar com esse negócio de você Viver sem mim É pra acabar com esse negócio de você